Ruas como essa do bairro Lagoão, sem pavimentação e em péssimas condições de tráfego, que tiram o sossego dos moradores. Se é dia de chuva, muito barro. Sol, a poeira que incomoda. Desta vez, vias públicas de três bairros vão passar por melhorias. Os bairros necessitam também desse conforto, desde tubulação, meio fio, a base, o asfalto quente. Então, nós fomos atrás de um financiamento pelo FINISA, na Caixa Econômica Federal, fizemos o projeto, mandamos para a Câmara, foi aprovado. Então, nós vamos contemplar três grandes bairros, que é a Ípica, o Lagoão e o Palma Azul. O valor da revitalização total desses locais é de 10 milhões de reais. O contrato foi assinado com a Caixa Econômica Federal, através do convênio FINISA, financiamento à infraestrutura e ao saneamento. O município pretende realizar o processo licitatório em três lotes. O primeiro será em outubro, de 5 milhões, os outros dois em fevereiro e março de 2020. A revitalização das ruas é caso de urgência. Outro projeto é o Palmas Iluminada. Na última quinzena de setembro, o prefeito Cosmos protocolou, junto à Casa de Leis, um novo projeto para a iluminação pública, que é o outro pedido da população, com a substituição de luminárias convencionais por de LED. O propósito é a redução dos índices de manutenção e consumo de energia. Nós temos hoje, na rede da Coppel, na parte de iluminação pública, 5 mil e 6 lâmpadas. Então, eu quero transformá-las todas em LED. Ela tem uma economia maior, uma durabilidade maior, ela é anti-vandalismo. Então, estou passando também na Câmara, já foi entregue para os vereadores, para eles fazerem análise dessa viabilidade, em torno de 5 milhões e meio de reais. Com melhor desempenho e durabilidade, o equipamento reduz custos com manutenção a longo prazo para o município. Já as tradicionais lâmpadas de vapor de sódio são caracterizadas pela luz amarelada e a baixa luminosidade. O prefeito disse ainda que está licitando câmeras de monitoramento para oferecer mais segurança. Elas serão instaladas em pontos estratégicos na cidade.